DJ MP7, falta, falta, putaria Tô comendo as putas, né, com a boca E com pau, 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 pau Tô comendo as putas, né, com a boca E com pau, 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 pau Tô comendo as putas, né, com a boca E com pau Vou empurrando tudo nela, muito mal de base 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 DJ MP7, falta, falta, putaria Tô comendo as putas, né, com a boca E com pau, 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 pau Tô comendo as putas, né, com a boca E com pau, 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 pau Tô comendo as putas, né, com a boca E com pau, 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 pau Vou empurrando tudo nela, muito mal de base 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 Tô comendo as putas, né, com a boca Tô comendo as putas, né, com a boca E com a boca Tô comendo as putas, né, com a boca E com a boca Tô comendo as putas, né, com a boca